Fala galera do Fenômeno Azul, aqui é o Torcedor Azulino, sejam muito bem-vindos ao canal e vamos logo ao que interessa, que são as notícias do Clube do Remo. Guzmão diz que Remo foi o único time que o fez desistir do Botafogo da Paraíba. Gerson participou da primeira entrevista coletiva como técnico do Remo. Ele comenta que escolheu o Leão por ser um clube organizado, e isso atrai profissionais. Nesta quinta-feira, dia 23, Gerson Guzmão participou da primeira entrevista coletiva como técnico do Remo. Entre os vários assuntos abordados, ele ressalta que trabalhar no Leão é um privilégio. Eu coloquei isso para o presidente, do Botafogo da Paraíba, que se existia alguma equipe que me faria sair do projeto essa equipe seria o Remo. Muito feliz, ciente do que eu espero aqui, de como é trabalhar e viver o Remo intensamente, mas com uma vontade de trabalhar enorme. É uma honra. Guzmão era treinador do Botafogo da Paraíba, time que disputa o mesmo campeonato do que o Remo. Foi uma saída que gerou polêmica. O presidente do Belo não ficou contente em ver mais um profissional sair do clube paraibano e reforçar o clube azulino. Gerson fala sobre os motivos que o fizeram escolher a equipe paraense. O Remo se reestruturou, se organizou. Isso atrai profissionais que gostam da linha de trabalho. Tem uma torcida que dispensa comentários, tive o prazer de conhecer em outras oportunidades. Além da parte estrutural e da torcida, Guzmão diz que o elenco azulino foi fundamental para fazer ele trocar de time. Analisei detalhadamente aquilo que eu encontraria aqui. Já falei isso para os atletas. É um plantel muito qualificado. Foram esses os atrativos que me fizeram sair de um clube que eu já tinha um trabalho mais longo. O novo treinador do Leão tem pouco tempo para preparar o time o Remo viaja para enfrentar o Figueirense na próxima segunda-feira, dia 27. Ele comenta que quase não dormiu a última noite. Guzmão ficou estudando o elenco azulino. Estava planejando o que seria feito no treino de hoje. Eu característica de viver muito intensamente o que eu faço. Não tinha como chegar em uma grande agremiação e não saber o nome dos atletas. É o mínimo de conhecimento que eu teria que fazer. O novo treinador azulino foi questionado sobre alterações na equipe. Pelo pouco tempo de clube, ele comenta que vai contar o conhecimento das pessoas que já fazem parte do dia-a-dia e analisar o que deve fazer. Vou procurar soluções. Me cabe analisar e ouvir pessoas que tiveram uma interação maior dentro do clube. Me passaram alguns dados daqueles atletas, como eles estão nos últimos dias. Vamos fazer a nossa escolha. É muito injusto chegar hoje e falar que a equipe titular é diferente. Estilo de jogo Guzmão explica como gosta de montar uma equipe. Ele é um treinador que já armou o time em alguns sistemas diferentes. Apesar de já ter jogado com três zagueiros, o novo técnico do Remo comenta que jogar dessa forma não é tão comum. Guzmão prefere uma linha de quatro. Além disso, o gaúcho tenta explorar o que o elenco tem de melhor. Gosto que a minha equipe fique muito com a bola, que procure ter uma marcação agressiva, pressione a saída de bola do adversário. Que a gente passe a maior parte do tempo no campo do adversário. Existe uma diferença entre gostar disso e conseguir que o grupo faça isso. Às vezes demora um certo tempo para a assimilação dos atletas. Estamos colocando isso para o grupo. Valeu Fenômeno Azul! Obrigado por se inscreverem e deixarem o seu like. Até outras notícias do Clube do Reno! E aí